E as fotos foram meus, né? Quantos anos de esforço e dedicação fizeram de Robert Scheidt e o Laser uma dupla perfeita? Parece que são feitos sob medida. A foto de Laser é uma foto que mora no meu coração e eu tenho tanto prazer em velejar e... As oportunidades no dióxido eram tão certas que é uma coisa difícil de você chegar e falar, pô, deixa isso de lado, sabe? O terceiro lugar e o primeiro, o penúltimo dia, abriram ainda mais o caminho para o título. Normalmente, Robert já é o campeão. Das 12 regaças disputadas, ele venceu oito. A alta performance vem com uma consequência de vários fatores, né? O fator físico, a preparação, o treinamento que a gente fez aqui foi muito bom. Quando eu cheguei agora para competir no Mundial, eu já estava muito familiarizado com a onda, com o vento. Então, acho que a cabeça também, a consciência de entrar e que no momento que eu entrasse na raia, não pensasse mais nada. Fora o meu barco, fora o vento, fora os adversários, sabe? Então, essa clareza de pensamento e tomar decisões e pensar na regata, né? E não no que está em terra. No último dia, bastava chegar em 23º, em uma das duas regadas, para sacramentar uma vitória mais do que merecida. Quando eu cheguei na raia, tinha 39 e meio, você começa a pensar, né? Pô, isso é alguma coisa quebrada, né? E lá vem ele para cruzar em segundo. Robert Scheidt, oito vezes campeão mundial. Quer dizer, octocampeão mundial. Duas anelas de ouro e uma de prata e mais de cem títulos na classe laser. Eu acho que faltar título, não falta nenhum. Acho que os títulos, este ano ainda ganhou o europeu, aí pouca gente lembra, mas há um mês atrás eu ganhei o europeu na Espanha, que era um título que eu nunca tinha ganho. Agora, coitado título mundial, acho que realmente é a consagração aí da minha carreira. Principalmente, consegui ganhar um título aqui no Brasil. Desde o início do ano, eu já coloquei esse campeonato como o meu principal objetivo do ano. Então, consegui, eu acho que, chegar aqui como favorito e sair como campeão é uma superação ainda maior, né? Porque é difícil administrar sempre esse favoritismo, essa expectativa que acontece no turno do meu desempenho e do meu resultado final. Então, eu acho que conseguir segurar essa onda aí e ter uma performance como essa, acho que me deixa muito realizado. O Maurício André Streppel também tirou partido do vento forte no último dia e fechou entre os 10 melhores do mundo. É, ele foi o primeiro, eu acabei o décimo, eu tenho que passar a 9 para chegar até ele. Então, é um longo caminho, a 9 é mais difícil do que os 30 que eu já estou fazendo. Olhando a idade dos três primeiros colocados, uma curiosidade. O terceiro lugar foi do Nelson Holandês, Andrew Murdoch, de 23 anos. O vice-campeão foi o argentino Diego Romero, um veterano de 30 anos. E Rogas tem 32 anos. Esses dois veteranos dominaram o Mundial, abriram uma grande vantagem sobre os adversários e contradizem o que se propaga aos quatro cantos do mundo, de que o laser é um barco de organizador jovem. Esse duelo promete no mínimo até o tom de 2007. Os dois já avisaram, pretendem estar lá e de lei. Será que quanto mais velho, melhor? Espero que sim, né? Espero que seja quem me viu. Quanto mais velho, melhor sim, cara. Eu acho que o meu momento atual é bom, porque eu ainda tenho vigor cívico. E isso misturado com a experiência de praticamente 15 anos na classe lenta. Então, eu acho que essa mistura é muito boa, porque em momentos de mais pressão, momentos importantes como o Olimpê no Campeonato Mundial, você não ter passado por esses momentos algumas vezes, o seu estado é devido a quando você reage. Quem pensa que o filme acabou, está enganado. Robert resolve correr a última regata e abre um banqueirão de vantagem do segundo colocado. Nove vitórias em 14 regatas. Fã de Marcelo D2, vamos nessa trilha. Eu tenho consciência que eu realmente fiz bastante pelo esporte brasileiro e eu acho que a minha carreira ainda está longe de terminar. Acho que, pelo contrário, eu não me imaginava há 15 anos atrás, que em 2005, eu ainda estava pelejando de lenda com 32 anos. E hoje em dia eu não estou bem no obstáculo. Eu acho que eu posso seguir ainda há alguns anos, para frente, seja na lenda, seja em outra categoria. Outra torcida para mais um título do nosso campeão mundial do laser, está daqui a um ano. E você pode continuar navegando com a gente. Acesse o site www.spn.com.br Barra Mar Brasil Ou então mande um fax. Código da operadora 11 3677-7791 Tchau, pessoal.